Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 14 de Abril e eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Pereira. Mas antes de avançarmos gostaria de vos recomendar mais uma vez que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe também de igual modo a outros, nomeadamente aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo, partilhando com eles diariamente. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são elas baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias, lá para o final do mês, disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isto torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de poder ter um contato geral com toda a escritura sagrada durante o ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes agora de darmos, abrirmos e darmos início à leitura da palavra de Deus, queiramos e levar uma oração ao nosso Deus, oremos. Querido Deus, soberano e grandioso és o Senhor, Criador dos céus, da terra e de tudo o que se não existem, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Por favor, fale aos nossos corações. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo, ó Deus. Perdoe-nos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Juízes, capítulos 6 e 7, Salmos, capítulo 84, Marcos, capítulo 6, versos 1 a 13 e no livro de 1º aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 13. Podemos já começar, então vamos lá. O livro dos Juízes, capítulo 6, a opressão dos Midianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até à vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gatos e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e vós dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos a minha voz. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, seu Senhor é connosco, porque nos sobreveio tudo isto e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. rogo-te que daqui não te apartas até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti, respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou-lhe o Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, deu uma hefa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor à ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo de penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje, está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Gideão destrói o altar de Baal naquela mesma noite e disse ao Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, derriba o altar de Baal que é de teu pai e corta o posto ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do posto ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo-o, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o posto ídolo que estava junto dele cortado e o referido segundo boi fora oferecido num altar edificado, e uns aos outros diziam, quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, vejas esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o posto ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo eis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os milianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os Abiezritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Hazer e a Zebulon e a Naftali e saíram para encontrar-se com ele. Diz-se Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lana eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e a terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. O livro dos Juízes, capítulo 7, Gideão, com 300 homens, vence os Midianitas. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou da madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod, da maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale da fronte do alteiro de Moré. Disse o senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia-se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gideão. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Diz-se mais o senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o senhor lhe disse, Tudo que lambera a água com a língua, como faz o cão, esse poraz a parte, como também a todo aquele que se abaixar dos joelhos e beber, foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou dos joelhos a beber a água. Então disse o senhor a Gideão, Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os Midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, Levanta-te e deixe-se contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temos a atacar, desce-te com o teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura até a vanguarda do arraial. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, Tive um sonho. Eis que um pão de cebada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu-lhe encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus, os Midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou-lhe ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cántaros vazios com tochas nelas. E disse-lhes, Olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiveram, então vós também tocareis ao vosso redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que coeligiam as imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as três companhias das trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas o Senhor tornou a espada de um contra o outro e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zerera até Bet-Sita até ao limite de Abel-Meolá acima de Tabat. Então os homens de Israel de Naftali de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim dizendo deixe-se de encontro aos Midianitas e impedir-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Barra. Convocados pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Barra e prenderam a dois príncipes dos Midianitas Horeb e Zeheb mataram Horeb na penha de Horeb e Zeheb mataram no lagar de Zeheb perseguiram aos Midianitas e trouxeram as cabeças de Horeb e de Zeheb a Gideão da Lei do Jordão. Salmos capítulo 84 Saudades do Templo ao Mestre de Cante segundo a melodia os Lagares Salmo dos Filhos de Corá Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos Exércitos a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo o Pardal encontrou casa e a Andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes eu os teus altares Senhor dos Exércitos Rei meu e Deus meu bem-aventurados os que habitam em tua casa louvam-te perpetuamente bem-aventurado homem cuja força está em ti em cujo coração se encontram os caminhos aplanados o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva vai indo de força em força cada um deles aparece diante de Deus em Sião Senhor Deus dos Exércitos escuta-me a oração presta ouvidos ó Deus de Jacó olha ó Deus escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido pois um dia nos teus átrios vale mais que mil prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é sol e escudo o Senhor da graça e glória nenhum bem se nega aos que andam retamente ó Senhor dos Exércitos feliz o homem que em ti confia o Evangelho segundo Marcos capítulo 6 versos 1 a 13 Jesus prega em Nazaré é rejeitado pelos seus tendo Jesus partido dali foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam chegando o sábado passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam dizendo de onde vem a este estas coisas que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos não é este o carpinteiro filho de Maria irmão de Tiago José Judas Judas e Simão e não vivem aqui entre nós suas irmãs e escandalizavam-se nele Jesus porém lhes disse não há profeta sem honra senão na sua terra entre os seus parentes e na sua casa não pode fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles contudo percorria as aldeias circunvezinhas a ensinar as instruções para os doze chamou Jesus os doze e passou a enviados de dois a dois dando-lhes autoridades sobre os espíritos e imundos ordenou-lhes que nada levassem para o caminho exceto um bordão nem pão nem alforja nem dinheiro que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas e recomendou-lhes quando entrares nalguma casa permanecei aí até vos retirar deste lugar se nalgum lugar não vos receberem nem vos ouvirem ao sair desde ali sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse expeliam muitos demónios e curavam numerosos enfermos ungindo-os com óleo primeira epístola de Paulo aos coríntios capítulo 10 versos 1 a 13 exemplos da história de Israel ora irmãos não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo entretanto Deus não se agradou da maioria deles razão porque ficaram prostrados no deserto ora estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras como alguns deles por quanto está escrito o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar aqui assim terminamos a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos fechar neste momento com umas palavras finais de oração ao nosso Deus nosso Deus nosso Pai Senhor obrigado pela tua palavra absoluta da verdade que consta deste livro obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia por favor ajuda-nos na aplicação da tua palavra em nosso viver em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar e acompanhar aqui a palavra de Deus por favor se gostaram se tem qualquer comentário deixa-nos a sua reação a essa leitura a sua inscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber estas leituras diariamente entre outras publicações aqui no canal